Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar endereço de entrega no Mercado Livre. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o site do MercadoLivre.com.br e já está logado na nossa conta. E aqui no Mercado Livre, nós então vamos no lado direito superior, onde vai ter o ícone da sua conta com o seu nome, colocar o mouse em cima, vai abrir um menu e aqui vai ter o seu nome e meu perfil. Nós vamos clicar no botão do meu perfil, será então aberto a parte do nosso perfil e o que nós iremos fazer é vir no menu que fica no meio da tela, mais abaixo e clicar no botão endereços. Então basta clicar, será então aberto a página de endereços. E para você adicionar um novo endereço é muito simples, basta vir aqui e clicar no botão adicionar endereço. E será aberto a página para você adicionar um novo endereço. Então aqui ele já vai completar o seu nome completo e o seu telefone a partir da sua conta. E o que você vai fazer é colocar então o CEP do seu endereço. E após você preencher o CEP, ele já vai automaticamente preencher o estado, a cidade, o bairro e a rua. A partir disso você pode colocar o número do seu endereço. Então eu vou colocar aqui o número do meu endereço. E abaixo se quiser você pode colocar um complemento, como se for um apartamento, se tiver bloco, qualquer coisa adicional do seu endereço onde é a sua casa. Você pode selecionar se esse é o endereço de trabalho ou casa, então vamos selecionar aqui residencial. O telefone de contato você pode trocar se você quiser. E abaixo tem informações adicionais. Então você pode colocar pontos de referência, pode colocar o nome, por exemplo, se for um condomínio. Então aqui você consegue colocar. E também você pode colocar dados do local, para deixar mais fácil a descrição para quem for integrar. Então após preencher todos esses dados, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E prontinho, com isso você já salvou com sucesso esse endereço. Então agora quando você for fazer uma compra aqui no Mercado Livre, na hora da entrega você pode selecionar o novo endereço adicionado. E você pode colocar quantos endereços você quiser. Você também pode editar, excluir e até mesmo usar para vendas, caso você trabalhe com estoque e venda aqui no Mercado Livre. Então com isso agora você já conseguiu adicionar o endereço corretamente no Mercado Livre. Então eu espero que esse vídeo tenha ligerado. Se lhe ajudou, eu peço aqui por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!